Olha que notícia linda, hein? MTST foi expulso de invasão em Montes Claros. Vamos entender o que aconteceu. Essa notícia foi sugerida por John Vitset, Tríplice Coroa e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Olha que coisa, né? Direito de propriedade é um direito absoluto na ética libertária. Evidentemente que é, tem que ser assim. É um direito natural, não importa se está escrito função social da propriedade em algum lugar. Papel rabiscado é papel rabiscado, propriedade privada é propriedade privada. Então, o que aconteceu na última sexta-feira 13? 30 integrantes do movimento dos trabalhadores sem terra, então não é do MST, é do movimento do Boulos, o MTST, invadiram uma propriedade numa cidade de Montes Claros, em Minas Gerais. O dono da propriedade não estava no local no momento da invasão. Ele estava viajando. Quando ele chegou no dia seguinte, ele encontrou a propriedade dele tomada, com um monte de gente lá. O pessoal foi perguntar o que aconteceu. Não, o pessoal do MTST prometeu pra gente um pedaço de terra, se a gente aceitasse fazer essa invasão e coisa e tal. E aí já tinha um monte de barraca armada, cozinha preparada lá pro pessoal e não sei o que lá. E o que o proprietário fez? Ele falou com os amigos, falou com os proprietários no entorno. E veja, isso é uma coisa perfeitamente libertária, né? Porque, no final das contas, é o que você vê. Os vizinhos também têm interesse nisso, porque se surge um acampamento de sem terra do lado da sua propriedade, meu amigo, pode ter certeza que praquilo chegar na sua propriedade não vai levar muito tempo não, né? E aí, quando foram falar lá com os invasores, não, que absurdo, essa terra aqui é legalizada, não tem nada de errado, não tem nada de ilegal aqui, não tem nada abandonado aqui, coisa e tal. Aos invasores, ah, não, procura a justiça, pede reintegração de posse. Sim, você pode fazer isso, é verdade. Você sabe que você vai gastar uma grana com advogado, isso vai levar meses, se não anos, pra você conseguir. E quando conseguir, até quando conseguir lá, já vai estar o pessoal lá um tempão e coisa e tal. Repara o que o pessoal faz, né? É tipo isso, eles iludem um monte de gente pobre, o pessoal que não tem conhecimento, não entende de lei, fala, não, pode ir lá que a gente vai dar um jeito. Aí eles confiam na lerdeza da justiça estatal, que não vai tirar as pessoas tão cedo, vai ter todo o processo pra não sei o que lá e coisa e tal. O que o pessoal fez? Juntou um monte de gente e tirou o pessoal no braço. Ninguém é armado. Ninguém é armado, tiraram o pessoal no braço lá, né? É lógico, nesse meio tempo, o Boulos falou lá um monte de besteira. Não, olha a manchete que saiu no jornal Estado de Minas, né? Praticamente um folhetim comunista, esse jornal, né? Olha só, MTST denuncia invasão em ocupação. Peraí. A ocupação não é uma invasão? Então, que história é essa de invasão em ocupação? Não, meu amigo, isso é reação contra a invasão, né? E repara, não foi como se tivesse uma invasão, uma ocupação de muitos anos, que o MST já tá lá há muitos anos naquele lugar, e aí alguém foi lá brigar com eles. Não, tinha acontecido naquele dia. Aconteceu na sexta-feira, no domingo, no sábado e domingo, o pessoal foi lá, tirou todo mundo na mão, tirou as barracas todas na mão, o grupo de proprietários e coisa e tal. Ninguém é armado, felizmente fizeram a coisa certa, porque se sai um tiro nisso daí, aí, meu amigo, sai de baixo, né? Sabe como é que a esquerda ia cair em cima disso. E no final das contas, tiraram todo mundo de lá e queimaram as barracas, queimaram tudo que tinha lá do acampamento, né? O Boulos, não urgente, jagunços, acabam de bloquear o acesso à ocupação do MTST, e estão ameaçando as famílias, cobramos a ação imediata pra evitar um massacre. Que coisa, vocês invadiram a propriedade de outra pessoa, meu, que tem que ser tirado, no mínimo, no tapa. Na minha visão, não estava justificado usar até arma, inclusive. Foi bom não terem usado pela questão política. Realmente, no final das contas, expulsar diretamente no braço, tira esse negócio, não de massacre, não sei o que lá e coisa e tal. Não, ameaçaram, somente tiraram todo mundo e acabou e pronto. E tem que fazer isso mesmo, tem que fazer isso com qualquer ocupação desse tipo. É um absurdo. É o que eu falo pra vocês, isso aqui não é ocupação de terra improdutiva, não. Mesmo na ética libertária, uma propriedade que está abandonada, que o patrão não faz nada com ela, não delimita, não defende, principalmente. Ou seja, se a pessoa entra ali naquela propriedade e o patrão, o dono da propriedade, não faz nada, fica quieto, não reclama, não obriga aquela pessoa a sair dali, ele não está defendendo a propriedade dele. Nesse caso, essa propriedade realmente é uma propriedade abandonada. Isso na ética libertária permite a apropriação primária. Mas isso, repara, é no caso de propriedade abandonada. Não era o caso desse sítio. O cara foi lá no dia seguinte defender a propriedade dele. Não, peraí, não, não pode. Essa propriedade está tudo regularizado, é minha, eu estou usando, não tem essa, não. Defendeu a propriedade. A propriedade estava delimitada e ele estava usando. Ah, mas estava usando, sei lá, pra pasto, pra coisa que não é interessante. Não, não interessa. É o uso que ele estava dando pra propriedade dele, era esse. Não importa qual o uso que você dá pra propriedade. Tem que ter algum uso, tem que ter delimitação e tem que ter defesa. Esse é o critério da propriedade privada na ética libertária. E na vida real também a verdade é essa, tá? Se tu acha que define propriedade privada é escritura, papelzinho de governo, nada. Papelzinho de governo, o governo tira a hora que ele quiser. Pode ver. Vai que você tem uma propriedade aí, tá lá registrada em cartório, tudo bonitinho. Aí o governo vai defender minha propriedade privada. Aí amanhã chega um político que resolve passar uma estrada pela sua propriedade. no dia seguinte você não é proprietário mais de nada, meu amigo. Não existe direito de papel. Direito garantido por papelzinho rabiscado não existe. O que define direito é a situação factual. É a autodefesa. É a capacidade de você delimitar, usar e defender a sua propriedade. É isso que define a propriedade. Esquece escritura, cartório, governo. Essas coisas não servem pra porcaria nenhuma. Então, muito bacana o que aconteceu. Mostra uma solução libertária perfeita à situação. O fato é que o pessoal uniu os vizinhos. Evidentemente, todo mundo é contra a invasão. Mesmo quem não tem terra é contra a invasão porque sabe que se você for favorável à invasão de terra, no dia que você tiver alguma coisa, você não tem nada. A verdade é essa. Esse é o grande erro da lógica que é muito bem explicitado justamente na ética argumentativa lá do Hans-Hermarropa. Se você admite que a propriedade privada pode ser invadida ou pode ser invalidada por qualquer outro motivo, você automaticamente torna impossível qualquer pessoa ter qualquer coisa. Porque, né, se você tem alguma coisa, outro pode vir ali e falar não, mas eu tenho um direito melhor a essa terra porque eu sou mais pobre do que você, porque eu quero fazer outra coisa diferente, porque eu tenho a raça X, a religião Y, a orientação sexual Z, não sei o que lá, então eu tenho mais direito do que você a alguma coisa. você automaticamente impediu todo mundo de ter isso, porque você pode ter uma terceira pessoa que vai ter ainda mais direito do que a segunda, então acabou, né? Então, essa é a coisa lógica que garante a propriedade privada, muito bom que foi feito lá em Montes Claros, destruíram tudo, queimaram todo o acampamento do Sem Terra, expulsaram o pessoal, lindo de morrer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.